Nesse vídeo nós vamos fazer a comparação do Playstation 2 com o Gamecube, que foram consoles que foram lançados ali na mesma geração e a Sony tinha a missão de fazer um sucessor para um dos seus maiores sucessos, enquanto a Nintendo queria ter o mesmo sucesso que obteve lá nos 16-bits, trazendo aqui o Gamecube pra gente. O Playstation 2 foi lançado em março dos anos 2000 e o Gamecube em setembro de 2001, e ambos pertenceram à sexta geração de consoles, que também possuíam o Dreamcast e o Xbox Classic. E aqui nós vamos comparar o design dos consoles entre eles, claro, dos modelos que eu possuo aqui na minha coleção, dos controles deles, do armazenamento pra salvar os jogos, da mídia na qual o jogo é executado, de alguns jogos que foram lançados inicialmente apenas para essas plataformas, que mesmo tendo remakes ou relançamentos hoje, foram grandes jogos pra época do lançamento de cada um desses consoles e também das suas especificações técnicas. Mas nesses dois consoles, qual que você prefere? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E bom pessoal, vamos lá então pro vídeo fazer uma comparação entre o Playstation 2 e o Gamecube. O Gamecube possui quatro entradas para controle, duas entradas para memory card. Na parte de cima temos um botão Power, um botão Reset e um botão Open pra abrir a tampa de onde colocamos os jogos do console. Na parte de trás nós temos uma saída de vídeo analógica, uma entrada para a fonte e dependendo do modelo do Gamecube nós também tínhamos uma saída de vídeo digital que era utilizada para cabos de vídeo componente. E na parte de baixo a gente também tem algumas portas aqui embaixo do Gamecube, que inicialmente serviram para o Gameboy Player e para o adaptador de banda larga que era utilizado para se jogar online ou em modo LAN. Sobre retrocompatibilidade no Gamecube a gente tinha apenas com o Gameboy Player mesmo, a retrocompatibilidade com o Gameboy, Gameboy Color e Gameboy Advance. No Playstation 2 nós temos duas entradas para memory card, duas entradas para controle, um botão Power, um botão Open pra abrir a porta de onde colocamos os discos. Também temos duas USBs para conexão de acessórios, na parte de trás temos a entrada para a fonte, uma saída de áudio digital que é feita através do cabo ótico e uma saída AV que funciona tanto com o cabo AV tradicional ou com o cabo de vídeo componente. E no caso desse modelo de Playstation 2 Slim nós também temos a entrada de rede, que permitia jogar online diretamente com o cabo de rede conectado ao console. A retrocompatibilidade do Playstation 2 com o Playstation 1 é total, você apenas coloca o disco no Playstation 2 e joga normalmente, sem nenhum tipo de modificação necessária, é só colocar o jogo do PS1 e jogar. O controle do Gamecube é um dos mais confortáveis que eu já utilizei. Ele tem quatro botões ali de ação, temos dois analógicos na sua parte frontal, um de pad e um botão Start. Seus gatilhos são analógicos, ou seja, a gente consegue dosar a pressão, por exemplo, num jogo que necessite nesse recurso e quando a gente aperta o botão até o final ele ainda tem um clique. É como se fosse dois botões em um, isso é bem bacana. Ele também possui Rumble nessa parte central, que você pode ver que ela é um pouquinho mais saltada em sua parte traseira, justamente para o controle tremer. Então é apenas um Rumble mesmo aqui na parte de trás do controle. Um diferencial que pode não agradar muito no controle do Gamecube é esse botão Z que a gente tem na frente do botão R. Talvez ele não seja tão interessante assim, tão fácil de apertar e de acordo com o padrão da época seria bem interessante a gente ter um botão ZR e um botão ZL. O controle do Playstation 2 possui dois analógicos frontais idênticos, que seria muito mais fácil, por exemplo, para a gente utilizar em um jogo de FPS, como nos padrões que a gente utiliza hoje em dia. Ele também possui quatro botões de ação e um de pad, só que na parte de cima nós temos quatro botões traseiros, L1 e L2, R1 e R2. E esses botões, por não serem gatilhos, igual que a gente tinha nos outros consoles da mesma geração, vale mencionar que a Sony colocou os quatro botões de ação frontais do controle como botões analógicos. Então eles têm uma sensibilidade também à pressão de acordo com o jogo que utiliza. E em certos jogos também é possível ligar e desligar o botão analógico, de acordo como está escrito ali também na parte da frente do controle, abaixo do símbolo do Playstation. Para quem não estava acostumado a jogar com um controle analógico, podia desligar e usar normalmente o D-Pad em alguns jogos compatíveis também. Esses dois analógicos também são clicáveis, como L3 e R3, e como o próprio nome DualShock do controle já diz, ele possui dois motores de vibração, do lado esquerdo e do lado direito, que funcionam individualmente. O GameCube teve vários modelos de memory card, mas como a Nintendo não utilizava o nome de Mega, por exemplo, para mostrar quanto de espaço o memory card tinha, ela utilizava blocos. E o primeiro memory card do GameCube possuía 59 blocos, o que era bem pouco. E em jogos como, por exemplo, Animal Crossing, ele usava o seu memory card inteiro. Então não era um memory card tão eficiente assim em seu lançamento, e o ideal mesmo é partir para um de maior capacidade. O memory card do Playstation 2 foi lançado inicialmente com 8 MB de memória, e existem alguns outros memory cards no mercado hoje com mais capacidade que isso, mas 8 MB já era mais do que suficiente para a gente salvar vários jogos do sistema. Claro que os jogos de futebol, que era um fenômeno naquela plataforma, ocupavam mais espaço, mas no geral era um memory card que funcionava muito bem. O GameCube possui um processador que roda numa frequência de 485 MHz, uma GPU que é sua placa de vídeo em 162 MHz e uma memória RAM de 24 MB. Além disso, ele também possui mais 16 MB de memória de vídeo que está embutido em sua GPU. O GameCube possui uma CPU de 294 MHz, uma GPU que é sua placa gráfica de 147 MHz, e ele possui 32 MB de memória RAM principal. Além disso, ele também possui mais 4 MB que está embutido em sua placa de vídeo. O GameCube teve vários jogos que só podiam ser jogados nele naquela geração. Tem vários jogos do Mario, como por exemplo Mario Tennis, Mario Kart, Smash Bros, Mario Sunshine, Metroid Prime, mas eu não vou citar esses jogos que obviamente são ótimos para jogar no GameCube. Mas eu vou citar alguns que talvez sejam diferenciados ou que não apareciam há muito tempo. Como por exemplo um jogo da série Metroid, que era um dos melhores jogos do Super Nintendo, que pulou o Nintendo 64 e chegou no GameCube aqui como Metroid Prime. Metroid Prime traz toda aquela sensação de você estar sozinho, tendo que resolver vários puzzles, indo e voltando de vários locais e se tornando mais forte com o decorrer da aventura. Isso é muito comum em jogos da série Metroid, só que foi muito interessante como a Nintendo conseguiu colocar isso num ambiente em 3D. Era muito difícil a gente ver jogos daquela época saindo do 2D e indo para o 3D. E ter colocado o Metroid em primeira pessoa, eu acho que foi uma decisão mais do que assertiva por parte da Nintendo. Com certeza é um game de GameCube que quem não jogou deve conhecer. Para mim, o melhor jogo do console. É difícil falar de Nintendo também e não citar a série Zelda, que normalmente é a série que mais se destaca ali no lançamento de qualquer console da marca, justamente pela sua excelência. É muito demorado sair um título da série Zelda para qualquer console da Nintendo, justamente porque eles ficam muito tempo em produção. E quando saem, é sempre aquele jogo bem aclamado pela crítica e pelos seus fãs. Com Wind Waker e Twilight Princess não foi diferente. Wind Waker tem essa pegada de um gráfico mais cartonesco, que na época muitos fãs não gostaram. Eu particularmente confesso para vocês que quando vi nas revistas e tal, que era o nosso meio de consumir games naquela época, que eu não tinha gostado tanto. Mas depois que a gente vê o jogo em movimento, a nossa visão muda totalmente por ele. Porque é muito interessante a gente ver as expressões do Link e tudo que a Nintendo quis mostrar nesse jogo, que mostrava com perfeição tudo que o Link estava sentindo ali, com suas expressões ali bem exageradas. E tudo isso sem deixar de lado, claro, aquela jogabilidade que já vinha se consolidando na série Zelda desde o Nintendo 64, em Ocarina of Time e Majora's Mask. Já em Zelda Twilight Princess a gente não teve tanta diferença em questão de jogabilidade do que a gente já tinha anteriormente nos jogos 3Ds da série Zelda. Só que eu acredito que ele tenha mostrado mais para os fãs aquilo que a gente estava aguardando mesmo desde o lançamento do Gamecube. Um jogo com cara de sucessor de Ocarina of Time, com um gráfico mais realista. Então o Zelda Twilight Princess, na minha opinião, acho que é o Zelda mais sombrio da série. E particularmente também um dos meus favoritos. Tem muita gente que não gosta muito do estilo gráfico de Twilight Princess, mas eu particularmente acho um dos melhores da série. E torço para que no novo console da Nintendo a gente consiga ver um Zelda mais fora do céu shared e mais parecido com a arte de Twilight Princess que, na minha opinião, é uma arte que fundiu perfeitamente com a série Zelda. Outros games que merecem ser citados aqui para o Gamecube é Eternal Darkness Sunnish Requiem, que é um jogo de ação e aventura lançado exclusivo para o Gamecube pela Silicon Knights e tem uma história bem interessante, muito diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto em Terror, em Silent Hill ou Resident Evil. E por falar em Resident Evil, também é bem interessante citar para vocês aqui o remake de Resident Evil e Resident Evil 0, que naquela geração foram jogos exclusivos de Gamecube e durante muito tempo os gráficos mais bonitos vistos na sexta geração de consoles. Em Resident Evil 0 tínhamos a história de como tudo começou e em Resident Evil 1 a gente estava de volta na mansão Spencer com vários segredos a mais e várias salas adicionadas para quem já tinha jogado o original. E como estamos falando de remakes aqui, não podemos esquecer também de Metal Gear Solid The Twin Snakes. Esse jogo é exclusivo para o Gamecube até a data de gravação desse vídeo e também é um dos melhores jogos do console. A mente criativa e bizarra de Hideo Kojima trouxe para a gente esse remake do clássico Metal Gear que foi lançado para o Playstation 1 e tem várias referências a vários jogos da Nintendo ali. Depois que você jogar esse jogo, fala assim, ué, interessante demais você já ter jogado outros jogos de Gamecube, ter os dados salvos e ir lá enfrentar Psycho Menses. Claro que também não dá para deixar de citar F-Zero GX que é um dos jogos mais impressionantes do sistema que foi feito em parceria com a SEGA justamente por conta dos gráficos atingidos e da velocidade em que o game roda. É um F-Zero raiz de que quem jogava lá no 64 e no Super Nintendo e curtia, aqui só vai ver melhorias. Dificilmente um game não deixa a desejar nada em relação aos seus antecessores mas aqui em F-Zero GX realmente é um game que melhora em absolutamente tudo aquilo que a série já tinha conseguido até então. Do lado dos melhores jogos do Playstation 2 já começo aqui com Gran Turismo 4 que na minha opinião até hoje é o meu jogo de simulador de corrida favorito da época em que as desenvolvedoras deveriam criar o jogo mais perfeito possível para já ser entregue ao consumidor sem microtransações e sem DLC o mais perfeito possível ali em sua mídia final. E Gran Turismo 4 entregou tudo isso e muito mais com gráficos excelentes, uma quantidade de carro absurdo para a época é um dos melhores jogos no Playstation 2 e um dos melhores jogos de corrida que você pode jogar mesmo atualmente. A saga de Kratos também começou no Playstation 2 trazendo dois games da saga God of War que são excelentes hack and slashes para o console. uma história excelente com base na mitologia grega e muita violência em um dos melhores jogos para o Playstation 2 e que em minha opinião são jogos melhores e que possuem uma jogabilidade muito mais legal do que até mesmo os God of War mais recentes lançados. Metal Gear Solid 3 é outro jogo que era exclusivo do Playstation 2 em sua geração. Ele segue a história do protagonista Naked Snake em uma missão para deter uma ameaça nuclear. E outro game que até nos dias de hoje é um dos melhores do gênero de espionagem que é muito aclamado também por sua narrativa e jogabilidade. Shadow of the Colossus foi lançado para o Playstation 2 em 2005 e conta com um vasto mundo aberto em que você deve enfrentar 16 colossus para salvar uma jovem garota. Os únicos inimigos desse jogo são apenas os 16 colossus você não tem nenhum outro inimigo durante esse percurso. você vai passar por vários puzzles, vários quebra-cabeças para alcançar cada um deles e isso vai tomar bastante do seu tempo. E as lutas contra esses colossus são lutas excelentes junto a uma trilha sonora impecável é um dos melhores momentos que nós temos lutando contra chefes gigantescos. Devil May Cry foi lançado em 2001 e teve três títulos, todos eles exclusivos para o Playstation 2 durante aquela geração. Ele conta a história do protagonista Dante um protagonista meio humano e meio demônio que tem a missão de vingar a morte de sua mãe. É um jogo hack and slash bem parecido com aquilo que a gente também tem em God of War só que aqui também temos o uso de armas de fogo o design do jogo acredito que também seja um pouco mais sombrio mesmo do que o God of War e a trilha sonora do game também agrada bastante durante todos esses momentos de combate que apresenta uma mistura entre música eletrônica e rock. Bom pessoal, e após a gente ver tantas comparações entre o Gamecube e o Playstation 2 tanto no seu hardware, controle, alguns acessórios e alguns jogos também que estão disponíveis especificamente para algumas dessas plataformas qual desses dois você prefere? O Gamecube ou o Playstation 2? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram deixem um like e se inscrevam no canal que sempre trarei vídeos novos para vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até a próxima!